Olá, boa tarde. Meu nome é o professor Chris e eu trabalho em Sul-Americano School. Hoje, nós iremos conhecer um pouquinho sobre o verbo to be. O verbo to be tem dois significados, ser ou estar. No primeiro exemplo abaixo, I am a teacher, nós podemos observar o verbo and com o significado de ser. Eu sou uma professora. Porém, no segundo exemplo, I am at school, nós temos o mesmo verbo and. Porém, com o significado de estar. Eu estou na escola. Podemos observar agora uma tabela em que a primeira fileira encontramos os personal pronouns, os pronomes pessoais. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, usado para coisas, objetos e animais, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. A segunda fileira, podemos observar o verb to be, o verbo ser ou estar. And, are e is. O que nós podemos observar e colocar nas nossas cabecinhas? O verbo and sempre vai estar acompanhado do pronome I. O verbo is sempre vai estar acompanhado dos pronomes he, she e it. Agora nós iremos acompanhar a conjugação do verbo to be e o significado. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. Como a tia já falou anteriormente, it é usado para falar de coisas, objetos e animais. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Agora, vocês irão colocar em prática o que nós acabamos de aprender. Fazendo os exercícios da página 22, em que vocês terão que ler o texto e responder as perguntas. E, página 23, desenhar a sua family, sua família e escrever o que está sendo pedido. Ok? Façam com calma, façam com atenção, façam com carinho, que em breve estaremos todos juntos. Alright? Bye bye. See you next class. Kisses. 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 E aí